MÚSICA 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 E aí, galera, como é que tá? Então, o Felipe vai demonstrar pra gente Detectores são bem importantes na obra Aquelas situações onde você fura Encontra canto de PVC Cando elétrico Quem nunca, né? Nunca furou, nunca passou esse apuro na obra Então, nós temos aqui uma linha Que o pessoal sempre pede E é bem bacana a gente dar uma olhada Agora eu vou deixar na mão do especialista Que ele vai falar sobre Bom, esse daqui é o Detect 120 Ele detecta materiais atrás da parede Até 12 centímetros Ele pode ser usado com a bateria De 10,8 ou 12 volts Nas parafixadeiras Bosch também Ou com um adaptador pra pilha Pra ligar é só apertar esse botão Aqui você vai selecionar qual foi o material Que você vai utilizar Sendo aqui modo universal O que a gente vai usar são 6 centímetros, tá? Bom, como é que você vai utilizar? Vamos passar ali na parede, tá? Aqui ele tem um demonstrador onde está simulando a situação Colocando aqui onde não há Dentro do material, ó, pode ver que ele encontrou alguma coisa aqui Ou seja, é a madeira do início do aparede, tá? A hora que ele aparece uma cruz É que ele se aproxima do centro do material Perfeito Aqui ele diz que não há material detectado Ele ficou com uma luz verde Ou seja, você pode furar Chegando perto do material Ele detecta e fala que há alguma coisa Ou seja, não é recomendado furar É, aqui no caso ele detectou uma... É um ferro É interessante, ó, ele desloca Vai diminuindo, ó, ele te mostra o centro, ó Exato Diminuindo a possibilidade Cano de PVC Aqui é o cano de cobre Correto, cano de cobre E aqui é a peça, né? Pode ver que ele mostre pra você Detectando o centro É uma ferramenta extremamente útil E ela é necessária Confirmando aqui em cima Correto Qual seria a diferença básica Entre os aparelhos no carro? A diferença seria Esse aqui Ele tem a possibilidade de usar bateria, tá? E detectar cano de PVC Somente com água Se for sem água Ele não vai identificar Ó, uma coisa importante, galera Ele vai detectar o cano de PVC Desde que tenha água no cano Esse daqui É o mais simples da categoria Ele detecta energia elétrica, metal e estruturas de madeira Correto E esse aqui é o mais completo da categoria Ele vai detectar estruturas de madeira, eletricidade, metal, ferroso ou não ferroso Cano de PVC com água e sem água Essa é a diferença Esse é o top de linha Esse é o mais completo da categoria A título de valores para o consumidor final Bom Esse aqui gira por em torno de R$ 490,00 R$ 999,00 Também pode ser encontrado na versão com bateria Que essa versão do R$ 999,00 é com uma pilha, tá? Correto Com bateria e caixa É por R$ 1.500,00 mais ou menos, tá? E esse aqui está por volta de R$ 2.900,00 Ok É um produto que é um primeiro momento Pode parecer caro, mas muito pelo contrário Não é Se você colocar os custos da obra Um reparo, muitas vezes, num apartamento Onde pode inundar completamente o ambiente Você tem um risco de um choque elétrico Ou um risco estrutural É um investimento que é muito pequeno Haja visto o que ele vai te ajudar a poupar Na hora de um eventual dano na casa do seu cliente Esse aqui é o Anderson Rios E nós tivemos aqui na Bosch E o Felipe nos deu atenção Valeu, professor Valeu